Música Multicarmel sediou no final de semana a Maratona Mineira de Programação. O evento reuniu estudantes de várias cidades. A Maratona Mineira de Programação é um evento no qual os alunos de ensino superior colocam seus conhecimentos da área de computação à prova. Eles respondem, resolvem uma série de problemas no menor tempo possível. Problemas de alta complexidade. A gente decidiu trazer esse evento para cá porque é um evento que agrega as instituições de ensino da área de computação com alunos que treinam programação de computadores e para proporcionar esse ambiente para os nossos alunos aqui também e para a cidade como um todo. No sábado, pela manhã, os competidores reuniram-se no Rotary Club para a abertura e almoço. Um evento muito grande, logo aqui na nossa cidade. Isso mostra muito porque esse tanto de gente aqui está sendo bem recebido. Foi um evento muito único, um evento onde houve muitas mulheres também e está sendo muito legal. Geralmente no mercado de trabalho a gente encontra bastante questões de estrutura de dados e há coisas que são aplicadas na Maratona mesmo. Tanto também a questão do trabalho em equipe, que a gente pode conversar, se comunicar e ter uma fluidez melhor. E está sendo um evento bem grande, bem maior do que os outros que eu fui. Inclusive a ICPC, quando eu fui em Uberlândia, não foi com esse tamanho todo. Então, várias empresas inclusive. Já pegamos contato ali com a Microsoft. Muito legal. É uma competição que para os estudantes é excelente. Porque eles podem mostrar na prática aquilo que eles aprendem nos cursos. Eles têm a chance de encontrar com parcerias nossas, com patrocinadores nossos que são muito importantes, que têm um interesse enorme em contratá-los. Então, é super bom para os estudantes. À tarde, os participantes seguiram para o Campus Araras para iniciarem a competição. A Maratona visa promover a criatividade, o trabalho em equipe, a busca por novas soluções computacionais e a resolução de problemas sobre pressão. É um momento de congregação muito grande, né? A gente tem aqui alunos do Estado todo e é um momento muito rico de troca de experiência, troca de informação. Estamos recebendo aqui em Monte Carmelo cerca de 260 pessoas, entre competidores, organizadores, treinadores, de várias partes do Estado e do Brasil, por exemplo. A gente está aqui com o pessoal da SBC, o diretor de competições da SBC está aqui acompanhando o evento. Então, tem movimentado bastante o campus e a cidade como um todo. Tem muita teoria, tem muitas coisas que os alunos aprendem dentro da sala de aula, mas a competição propicia eles a colocar isso na prática, na competição da Maratona Mineira de Programação. Então, essa competição que a gente tem hoje em Minas, que é a Maratona Mineira, é a maior dentro das competições estaduais que a gente tem ao redor do país. Então, a gente tem muita participação, até pela característica que a gente tem hoje dentro do Estado de Minas Gerais, que é o número de universidades federais maior, o Estado com maior número de universidades federais no Brasil. A noite, os participantes retornaram para a sede do Rotary Club para as premiações e a finalização do evento. As equipes medalhistas em terceiro lugar foram Em segundo lugar, Itajujuba e Uberaba Nada, ambas da UFMG de Belo Horizonte, Tchek Maimain da UFMG de Viçosa e resultado tadando do Cefete MG de Belo Horizonte. E os medalhistas campeões da Maratona foram Monte Caramelo da UFMG de Belo Horizonte, Matalas da UFMG de Viçosa, Pinguins de Madagascar da UFU de Uberlândia e Bolo Horizonte da UFMG de Belo Horizonte.